Bom dia pessoal, começamos mais um vídeo aí, agora são seis e meia da manhã, né? E esse moço aqui, a gente amarrou ele, por conta que ele é muito ladrão, ele caiu estourando a tela toda, por todo canto. E a gente amarrou aqui, já pra ficar rodando, pra ter o pé dele não se enganchar. Agora você veja o animal. O animal, quando ele é bocado, ladrão e rinho, ele é assim. A gente vai ter o trabalho pra desenganchar ele agora. Passa, vai. Pra desenganchar ele agora. Olha, olha como ele é, por aqui fresco, como ele é quietinho. Vem galera, aí a gente, passa pra ali. E a gente amarrou ele, porque ele não para. Ele não para quieto de jeito nenhum. A gente tem que tá sempre... É... Olhando mesmo por conta disso, porque o bicho é... O bicho... É bocado, ué. Olha o menino daquilo, dá aqui, ó. Se liga de um jeito que... Chega, bicho, 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 chega, bicho, bicho, chega, 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 chega. E bode, ó, e bode ladrão. O bode ladrão é dessas coisas lá da dia. Não é? Já tá desenganchado, ó, galera. Eu fiz cabestinho pra ele... Porque ele tava... Porque ele é... Ele é desenquieto, porque ele é um peste, ele não para quieto. Aí eu fiz cabestro pra... tenta segurar ele porque eu digo a vocês esse aqui é ladrão é impossível demais aí a gente amarrou ele aqui aqui já pra ficar rodando entendeu já pra ficar rodando mas aí ele gosta acho que ele se coçando aí se a pessoa não estiver olhando ele morre enganchado mas é assim já a nega não, a nega faz uma raiva de contar junto mais ele essa nega também é safada mas pelo menos a nega dá menos pro trabalho, né nega ela tá preenha vouzinho que esse boda é capado e a nega que não tem o ele não é capado não o cara que vendeu ele enganou porque esse aqui não é capado nunca e é isso aí galera saio mostrando pra vocês aí que esse boda é impossível esse boda impossível é esse a gente vai mais pra frente aumentar a criação vamos criar umas ovelhas carneiro porque criar boda e cabra não tem futuro não você só vai ter raiva você cria um terreno grande você cria um terreno é, vou colocar uma raçõezinha pra eles agora você cria um terreno grande solto pra criar eles assim em canto pequeno só pra dormir à noite a não ser a gente tem que criar no canto grande terreno grande a gente tem um terreno na serra a gente vai cercar ele todo mundo pra criar lá porque pra criar aqui assim é dar muito trabalho a gente tá optando pra mudar pra criar ovelha, né a ovelha será melhor de criar a ovelha e o carneiro que são mais doce pra criar porque quando é ladrão assim ó, é tudo ladrão a gente comprou esses bodes na Paraíba mas eles tudinho ele aqui essa marrã a outra cabra que tava separada com o casal do cabrito tudo ladrão o cabra já vendeu eu acho porque já disparou pra frente vendeu porque o cabra acho que não aguenta ter mais raiva aí pronto aí passou a raiva pra onde ele ficar tendo mas a gente vai dar fim e vamos adquirir carneiro e ovelha porque senão a gente morre de raiva e é isso aí galera um abraço a todos aí valeu